O São Paulo fez por merecer e levantou a taça da Copa do Brasil 2023. E o goleiro do time, Rafael, conquistou o prêmio Goleiro Continental. O troféu dado a ele foi feito com material reciclável, pneu usado. Adivinha onde? Em Goiás, mais precisamente, em Aparecida de Goiânia. Estamos chegando na casa do responsável por confeccionar a luva dada ao goleiro São Paulino, o Cristiano Borges. Vamos conhecer a história desse artista plástico que brilhou junto com o São Paulo na decisão da Copa do Brasil. Logo na entrada, uma pequena exposição com as obras do Cristiano. Jacaré, avião, motocicleta, pula-pula, tudo feito com borracha, nos mínimos detalhes. A arte pura. E nosso bate-papo vai começar nesse conjunto de cadeiras e mesa central feito pelo Cristiano. Cristiano, foi assim que tudo começou, né? 18 anos atrás, você fazendo cadeira e mesa para a sua casa. Sim, foi há 18 anos atrás. Tudo começou com as cadeiras de pneu, né? Cadeiras e vasos de plantas. Aí de lá para cá eu não parei mais. Como é que surgiu a ideia de trabalhar utilizando pneu usado como matéria-prima? Eu comecei no ramo de recapagem, cara, e sabia a questão da resistência da borracha. Então, assim, o que vai surgindo na mente eu vou tentando fazer, né? E assim, até hoje tudo que eu tentei fazer eu consegui fazer. Estruturas de animais, vasos decorativos, réplicas de motos, carros, avião, tudo. De lá para cá, cara, o que eu quis fazer com pneu eu consegui fazer. E como que surgiu o convite para fazer esse troféu para o melhor goleiro da Copa do Brasil? Como que foi que chegaram até você, Cristiano? Chegaram até mim através do Instagram. Entraram em contato comigo e eu topei o desafio, né? Me fizeram a proposta e eu aceitei. No entanto, eu consegui fazer ela e ficou perfeita, hein? Você ficou surpreso com esse convite, Cristiano? Demais da conta, não tem nem como falar que não ficar, né? Para mim foi um prazer muito, muito grande, cara, em ter recebido um convite para fazer uma coisa grande, né? No caso, o evento Copa do Brasil é muito grande, né? Bom, vamos conhecer então o ateliê do Cristiano, o espaço de criações, onde tudo acontece. Inclusive, onde estão os protótipos da luva que o goleiro Rafael recebeu. Bora lá, Cristiano? Bora lá. No espaço, no fundo do quintal, mais de 700 pneus empilhados. Matéria-prima para as ideias mirabolantes do artista plástico, que se diz muito satisfeito por dar uma nova utilidade a um objeto que pode acabar prejudicando o meio ambiente, se descartado de forma incorreta. É um tipo de material que não degrada com facilidade, então ele demora muito tempo para poder se decompor. Então, assim, eu acho que seria muito ideal a humanidade começar a repensar os conceitos, em vez de descartar, pensar em alguma coisa que é um material bem útil, cara, e ele não degrada com facilidade, tem muita resistência. Opa, mas espera aí, que bicho é esse em cima da mesa? Parece muito o mascote do time rival do São Paulo na disputa pela taça da Copa do Brasil. Eu fiz uma réplica aqui para poder, eles pelo menos, verem, né? Também, para eles não ficarem atrás, que tem um troféu deles aqui também, do Urubu. Voa pra lá, Urubu, que hoje o destaque é para a luva, que foi parar na mão do goleiro do São Paulo. Esses são os primeiros modelos feitos pelo Cristiano. A arte final levou 90 dias para ficar pronta. A partir do momento que entraram em contrato comigo, né, eles me mandaram só uma foto, né, e pediu para poder desenvolver a questão da luva. E nesse meio intermediário aí, no caso, vamos dizer assim, de lá para cá, cara, se tornou, se passaram quase três meses, né, para poder confeccionar a luva, fazendo e mandando fotos para poderem avaliarem, até chegar no ponto de aceitação por eles, né? Cristiano ficou feliz em dobro com a oportunidade. Primeiro, porque fez a luva, troféu do campeonato. E segundo, porque ela foi entregue para o São Paulo, o time dele do coração. Sou São Paulino. Roxo. Eu somente agradecer, né, mais um título, né, e uma boa lembrança, né? Pergunto quanto ele recebeu para confeccionar a luva. A resposta vem cheia de mistério. Foi barato, não foi muito dinheiro, não, mas foi bom, foi bom, tá bom de preço. Não foi caro nem barato, né, vamos dizer assim, eu vou deixar vocês com interrogação na cabeça. Durmam com essa interrogação. Na cabeça do Cristiano é só exclamação. Pela oportunidade que teve e pelo orgulho de ver tantas ideias saindo do papel e ganhando formas. Independente de divisar valores, né, porque eu faço o que eu gosto, cara, né, então eu acho que o pneu para mim hoje é quase tudo, né, e eu gosto do que eu faço. Para finalizar, vou fazer uma ligação ali para tirar satisfação com o patrocinador da Copa do Brasil que encomendou a luva com o Cristiano e o Bonito não marcou ele lá, não, no Instagram, na postagem. Inclusive, qual que é o Instagram, Cristiano? Arroba Reciclarte.gim 2018 Quem quiser conferir, então, vai lá, faz a encomenda. Vocês me dão licença que eu vou ligar ali, tá, para tirar a satisfação. Até mais!